A primeira vez que eu me encontrei com o Joelson foi um mortel, muito desculpido. A conversa era só via internet? Só via internet e telefone. Eu tinha contatos assim com o Joelson por telefone, poucos e muito pela internet. O Joelson tinha a senha do meu oculto, então tinha muitas ligações de ambas as partes. Só que eu gostava era dele, não era do Joelson, porque eu não tinha envolvimento fisicamente com o Joelson. O Joelson tinha, assim, era um rapaz que queria você, mas você acabou se envolvendo... Por outra pessoa e eu não alimentei essa esperança no Joelson. Eu não alimentei porque quando eu voltei em dezembro eu cortei. Ele não aceitou isso? Ele ficou tentando, ficou te ligando? De uma maneira ele não insistiu, mas também não desistiu. Não foi, assim, essa fortuna de dinheiro, sabe? O máximo de dinheiro que o Joelson mandou de uma vez só foi dois mil reais. E foi a partir desses dois mil reais que veio a relação de pegar as coisas do Joelson. Foi por causa disso. Eu queria, não tinha, ele não trabalhava. E aí ele foi, assim, bora enganar ele e tudo mais. Foi por isso que foi acontecendo a situação. Foi ele que matou e esportejou, rapaz. Foi. Você viu isso? Eu não cheguei a presenciar toda a cena porque eu não tinha coragem de outra situação. Eu estava tentando desviar minha mente dali porque eu... Quando você sabia que isso ia acontecer? Sabia. Ele disse pra ti que eu ia fazer isso. Isso não teve como evitar, não é isso? Quando o Joelson entrou no quarto, eu segurei o Joelson, assim, na porta e... Tremendo. Eu falei pra ele. Ele disse, por que que tu tá tremendo, garoto? E eu falei pra ele, eu tô tremendo porque eu te vi aqui. Não era pra ti tá aqui. Você ainda sentiu aquela coisa ali. Aí eu falei, ele falou assim, mas como que não era pra mim tá aqui? Se você ligou pra mim tá aqui. Mas eu pensei que você não viesse. Então, imaginei. Também pelas situações, eu achava que ele não voou, sabe? Você tá certo pra ele não ir? Tô sim. Hoje me dói, eu penso sim. Ele confiou muito em mim e tá bom. Eu confiei muito, não sei muito. Tô aqui pra mim. Então, eu disse pra ele. Não era pra ele falar. E aí, vem aquela situação, o medo de chegar e dizer pra ele. O que é que vai se acontecer, pra ele ir embora, ele chamar a polícia. Você tinha medo que o Raimundo tivesse alguma reação com você? Não, talvez de me agredir. Mas aquela reação, ah, tu gosta dele, então tu não deixou acontecer e eu vou te deixar. E era muito mais forte do que você. Você tinha medo de perder? Eu só tô falando isso pra você agora. Mas, era essa a situação de chegar e dizer assim, não, João, você vai embora daqui porque vai acontecer isso e isso. E na hora que o Raimundo chegasse, cadê? Eu mandei embora, o João podia chamar a polícia, pegar a gente lá dentro. O Raimundo poderia dizer, não, tu não gosta de mim o tanto de polícia que gosta e me abandonar. A polícia que precisava, ele fez isso com maldade, ele tinha sumido dele, ele fez pra... Porque ele também tinha raiva dele, você acha? A polícia que gostaria, era pra tirar o corpo de lá. Ia ser levado os pedaços todos, ia sumir. Morais que fazia. Ah, tá, então seria equatejado, seria levado os pedaços todos, ia sumir. E onde seria jogado? Com a polícia. Isso era com ele? Isso era com ele. Disseram aí na imprensa que jogaram a cabeça naquela primeira lixeira que tem saído do motel, isso é verdade. É uma coisa que eu não sei te falar, porque quando ele saiu na frente, sabe? E ele levou. E um momento depois eu saí. Quando eu cheguei fora, eu perguntei pra ele, assim, cadê o que tu trouxe? Ele disse assim, não te preocupa, porque eu já resolvi. E eu tava muito abalada com toda situação, com medo, nervosa. E eu não tive coragem de perguntar isso pra ele.